Música É assim, bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha bem pra minha cara Eu mereço mais respeito Demorou, mas resolvi bater o pé E dessa vez Não mandou você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru E você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada E dessa vez Não mandou você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru E você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Meus parceiros, mecânica, dores, diesel, casual, chique SC, Langeria, Langeria, que me vende Tô pensando que é assim, bagunçado desse jeito Que vai me ter na hora que quiser Olha bem pra minha cara Eu mereço mais respeito Demorou, mas resolvi bater o pé E dessa vez Não mandou você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada E dessa vez E dessa vez Não vou com você pra lugar nenhum Quer fazer o meu amor de drive-thru Que você passa e leva pra sua casa Pra ser o seu lanche da madrugada Pode me chamar de corno sim Só como sim, senhor E já não é da sua conta Alguém paga minhas contas Deixa eu morrer por esse amor Por ela eu já sofri Eu já chorei, eu já bebi E a cara Até não me indicou Não já levei Por causa dessa desgraçada Mulher, a gente acha em todo canto Mas como é seu, nunca vi Por mais que ela maltrate, me machuque Mas com ela eu sou feliz Pode me chamar de corno sim Só como sim, senhor Eu tô bebendo pra esquecer O quanto ela me fez sofrer E todo o mal que me causou Pode me chamar de corno sim Só como sim, senhor E já não é da sua conta Alguém paga minhas contas Deixa eu morrer por esse amor Por ela eu já sofri Eu já chorei, eu já bebi E a cara Até não me indicou Eu já tentei Por causa dessa desgraçada Mulher, a gente acha em todo canto Mas como é seu, nunca vi Por mais que ela maltrate, me machuque Mas com ela eu sou feliz Pode me chamar de corno sim Só como sim, senhor Eu tô bebendo pra esquecer O quanto ela me fez sofrer E todo o mal que me causou Pode me chamar de corno sim Só como sim, senhor Já não é da sua conta Alguém paga minhas contas Deixa eu morrer por esse amor Deixa eu morrer por esse amor Meu coração perguntou por você E eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí E eu tô por aqui Com as cachaças de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de lembrar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaças de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de lembrar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Música Pois é, tá um vazio imenso sem você aqui Eu sei que errei, mas por favor volte pra mim Tá tudo aqui do nosso jeito, nossa cama e o travesseiro tem seu cheiro E a saudade me é tão feia, me maltrata agora, para e pensa Será que o que a gente viveu pra você não valeu a pena? Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Sem você nessa casa eu estou sofrendo bastante Vê se volta pra mim, sem você tá ruim A cama e o travesseiro espera por ti Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Sem você nessa casa eu estou sofrendo bastante Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra mim, sem você tá ruim Dá um vazio imenso sem você aqui A cama e o travesseiro espera por ti Pois é, tá um vazio imenso sem você aqui Eu sei que errei, mas por favor volte pra mim Tá tudo aqui do nosso jeito, nossa cama e o travesseiro tem seu cheiro E a saudade me é tão feia, me maltrata agora, para e pensa Será que o que a gente viveu pra você não valeu a pena? Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Sem você nessa casa eu estou sofrendo bastante Vê se volta pra mim, sem você tá ruim A cama e o travesseiro espera por ti Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Sem você nessa casa eu estou sofrendo bastante Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Vê se volta pra gente se amar tudo como era antes Música O copo precisa da mesa A mesa precisa de mim E eu preciso da cerveja Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu corra Atrás, mas ele pisa Então já que é assim Se com ele eu sopro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer Nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Se é pra sofrer Se é pra sofrer Que sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Que sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer sozinho Qualquer um no meu lugar Deixaria do jeito que tá Você fica carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em bitfonte Onde tem que ser descreto Enxergar-se o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração Fosse um pouco mais esperto Não batesse em bitfonte Onde tem que ser descreto Enxergar-se o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Faz o que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Que só faz amor selvagem Com o amante quer ser algo mais E um beijo seu peça mais, muito mais E um fim de semana na boate louca E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo JN Estúdio, Calerreira Kika Produções, Pacto Engenharia Universe Case, estamos juntos Eu já perdi muitos amigos por causa de você Eu já perdi, foi muitas noites de farra Abri mão da minha melhor fase pra ficar grudado Apegado em você Se quer saber se me arrependo Eu não, se troco essa nossa vida E longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu peça mais, muito mais E um fim de semana na boate louca E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu peça mais, muito mais E um fim de semana na boate louca E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em todo Se quer saber se me arrependo Eu não, se troco essa nossa vida Troco não, e longe de você é tudo mais ou menos Se eu ganhar o mundo sem você eu tô perdendo E um beijo seu peça mais, muito mais E um fim de semana na boate louca E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo E um beijo seu peça mais, muito mais E um fim de semana na boate louca E que ninguém satisfaz Não faz a mágica que você faz no meu corpo Eu perdi tudo, mas ganhei em todo Eu perdi tudo, mas ganhei em todo Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra vir longe pra nunca mais te ver Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo Tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tem que mais não posso Tem a impressão Tem a impressão que o amor que existe entre nós Hoje só resta a chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Oh meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Eu me deixo Te falei, mas você não me ouviu Quis viver de ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou pra minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não importa o que te passa Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar Quando tudo começou Você era a mulher que eu sempre sonhei Enganei Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Pois você, meu bem, mudou Acho que você, meu bem, mudou Acho que você não entendeu Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que você, meu bem, mudou Então verás que sou feliz com esse amor Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Quanto mais eu penso em lhe deixar Quanto mais eu penso em lhe deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais eu penso em lhe deixar Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra vir longe pra nunca mais te ver Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tem que mais não posso Tem a impressão que o amor que existe entre nós Hoje só resta Hoje só resta sua chama apagando O medo de ficar só me apavora Eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh, meu amado Oh, meu amado Oh, meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Portanto Portanto A nossa vida deve ser de alegria 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 Não importa o que te faça Não tem paixão Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você E quando despertar Não irá me encontrar Que sabe aí, meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você só vou lembrar De você só vou lembrar De quando tudo começou Você era a mulher Que eu sempre sonhei Enganei Pois você, meu bem, mudou 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 Acho que você não entendeu Que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do mês Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor, não deixe me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Chama, Charly Chama, Charly Com você Que você, meu bem, mudou Que você, meu bem, mudou Tchau, tchau. Eu sabia que isso não ia dar certo Mas mesmo assim eu insisti na relação Uma paixão proibida, eu sei que cê vem Mas não ficar assim não dá Eu falei pra você que um dia eu iria cansar Virou a cara, preferiu não me escutar Essa foi nossa última vez nessa despedida Um outro alguém apareceu na minha vida Cansei de ser a outra Todo dia você promete voltar Mas depois que vai você fica por lá Eu que fico aqui bancando a palhaça Cansei de ser a outra Você sempre brincando com meu coração Só que dessa vez eu te quero mais não Fica por aí que eu já tô em outra Música Eu sabia que isso não ia dar certo Mas mesmo assim eu insisti na relação Uma paixão proibida, eu sei que cê vem Mas não ficar assim não dá Eu falei pra você que um dia eu iria cansar Eu falei pra você que um dia eu iria cansar Virou a cara, preferiu não me escutar Essa foi nossa última vez nessa despedida Um outro alguém apareceu na minha vida Cansei de ser a outra Cansei de ser a outra Pra mulherada que cansou de ser a outra Pra mulherada que cansou de ser a outra Chegou a hora de se libertar Olha na cara do boy e diz assim Cansei de ser a outra Você sempre brincando com meu coração Só que dessa vez eu te quero mais não Fica por aí que eu já tô em outra Música 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 Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar um pra sempre por um antes Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Porta da Rocha Estação da Rocha Acelo News Sua Música Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Um dia ter pensado antes De trocar um pra sempre por um antes Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Você só gosta de quem não se importa Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte a minha te ver Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vá com calma, espere aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vá com calma, espere aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco eu não me luto Obrigada por estragar Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo Se fez de mudo Se fez de mudo E acordou em desespero Vá com calma, espere aí Vá com calma, espere aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vá com calma, espere aí O que foi mesmo que você falou Meu parceiro, treme produções GF Agência, GF Music Terra Music, tamo junto Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Cê fala que me ama só pra me prender Se você sentir esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Se você sentir esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Par caído Cê fica me iludindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Fico nu Par caído Cê fica me iludindo Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até me deito Com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é ver Que no dia seguinte Não resolve nada Resolve nada Pensa na pessoa certa E fazer com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Alô, Tarsinha, alô, Jelinha Mas o duro é ver que no dia seguinte não resolve nada Pensa na pessoa certa e fazer com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha 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 Chama, Charlinho. Chama, Charlinho. Chama, Charlinho. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor, agora te digo que acabou. Eu não sou o seu amor. Alô Gilson Preita, Júnior Seixam pra pimentar, meu parceiro índio divulgações, os patolinhos. Agora eu vou me arrepender, falei te amo sem conhecer. Você se fez de bobo, diz, sou um homem novo, por nós hoje eu vou lutar. Te dei amor, juro que a lua eu te dou, mas você brincou com o nosso amor, e agora te digo que acabou. Eu não sou o seu amor. Chama, Charlinho. Chama, Charlinho. Fico olhando o tempo, vendo as horas se passar, quanto mais eu tento, mais saudade dá. Me dói por dentro. As vezes até parece que eu saio de mim, mas é meu pensamento que vai te buscar, mais veloz que o vento. Se teus olhos pudessem ver, que na minha mente só dá você, mas quando é noite, te chamo e choro, daria minha vida pra te ver. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão, e o meu mundo desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar. É a solução pro meu coração não chorar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar. É a solução pro meu coração não chorar. Paredinha MNC, alô Vitor, alô Cleito, alô Luan, tamo junto, meus parceiros. Toca Bruninha, vai! Paredinha MNC, alô Vitor, alô Vitor, alô Vitor, alô Vitor. E assim meus dias vão, e essa saudade não passa, pra não morrer de paixão, e o meu mundo desabar. Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar Aí eu canto uma canção, pra minha solidão disfarçar É a solução pro meu coração não chorar É a solução pro meu coração não chorar